Aliados de defesa, não. Aliados são completamente inúteis, já sabemos disso. O presente do farol, Hanses III, divino soberano do Loujínco Egito, manda lembranças. Como gesto de boa vontade de um poderoso soberano para o outro, ele envia uma estátua inestimável. O que fazer com tal presente? Tocar por pedra. Incêndio no povoado. Fogo engole uma de suas estruturas, deixando a população local em pânico. Não há como domar tal fúria ardente, que devora o edifício que seu povo trabalhou tanto para erguer. Pela manhã só restam cinzas. Ah, não, mano. Porra, é em Esparta ainda, velho? É brincadeira um negócio desse, bicho. Não é possível, meu. Bom, vai incomodando os caras aqui. Fracasso. Fracassado. Oração do pavor, profecia do fim. O que eu fiz aqui agora é oração do pavor, né? É. Essa adoração do pavor é boa. Eu vivo por isso. Minhas habilidades são... Tá, fica aqui em Esparta, porque o Menelau chega nas outras cidades aqui, caso eles se aproximem. Pelo menos a minha ordem pública está... estável. Eu vou meter o nível 3, foda-se, ali. O problema é esse meu alimento negativo, velho. Eu tive que recrutar a galera ali para tentar me defender a Esparta... um pouquinho melhor, né? Ai, ai. Por que esse cara deixou o corinthiano para mim, né, velho? Por que a gente era um leão, Zang? Chutei. Pode ser, né, velho? É, Egito. Os corinthianos já saíram correndo, já. Para de mexer o saco na diplomacia, jogo. Unir-se contra nós. Ai, lá vem, mano. Quem? Quem ousa? Decredos reais otorgados. Banquete do povo. Regogizem-se todos. Serão realizados banquetes por todo o reino em celebração da nossa grandeza. Tá, ganhamos satisfação, que é ótimo. Que eu estou precisando mesmo. De uma satisfação, aspira. Ei, Felipe, boa tarde. Eu vou ficar aqui, mas que eu acho que eles vão atacar a Esparta, velho. Deixa que o mineral pega e está de volta. Cadê? Vou botar a ordem nessa bagaça aqui. Eu preciso de alimento. Desesperadamente. Triste, eu já gastei toda a pedra, né, velho? É foda. Se você começa a usar a pedra, não tem caminho de volta, velho. Ela consome todo o seu ser. Cara, também? Só essa guardaça aqui tem 180, velho. O decreto real agora eu vou colocar... Hum, o que? Previdência de fluência. Menos 5% de custo de construção em madeira. Top. A madeira gasta pra cacete, velho. Eu mantenho desesperado. Estou chegando, corintianos. Estão pegando pedra já, pô. É que a produção realmente é baixa. Já recebeu o pin do YouTube? Pior que não, mano. Caralho, esse sabe negociar, velho. Eu não sei quem é você, cara. Mas, porra, esse soube negociar. Estou precisando de tudo que você me deu, velho. É nóis, caralho. Ataque Esparta se tiver coragem, covarde. Perdi o nível de culto de Ares aí. Porra, velho. Aí, a gente perdeu a cidade e o Ares tá puto. Pior que eu não posso fazer pressa não, Ares. Aguenta aí, mano. Porque o alimento tá foda, né? Posso me fazer uma emboscada aqui? He, he, he. Observem. A maior vigarice. Ele voltou pra cidade, né? Ah, eu vim em marcha, mas eu sou uma bu. Achei que eu tava com o momento suficiente. Então, eu já vou chegar aqui em cima dele. Eu falei, e aí, maluco? Me peita aqui, se for bom. Aí, jogou o que sabe. Ih, aí, jogou o que sabe duas vezes. Ariagem ferida. Fracasso crítico? Ah, tava ferida só. Ufa. Ufa. Tá, você pode se livrar da... Desse cara aqui. Agora que o Menelau tá aqui, não precisa de você, velho. Só pra não perder todo o meu alimento aqui. Tá, pode melhorar essa bagaça aqui. Quando nossa renda de pedra estiver bem alta, Aí, eu troco pela construção melhor de alimento lá, mas por enquanto não dá, não. Que é essa aqui. Gasta 1860 de madeira e 660 de pedra. Aí, realmente, não dá pra fazer agora. Eu perderia tudo que eu tenho. Aqui, a gente vai fazer outro templo pro Ares. O povo ficar feliz. Mas eu vou trazer o Kratos pra vir lutar aqui também, na batalha. Acho bom você não sair daí, corintiano. Acampamento militar, H-menome, dando madeira. Ok, ok. Os dois irmãos com chifre de corno. Mas é duas músicas, velho. Não existe mais, velho. Música é apenas uma invenção, velho. Destrua meus inimigos, e minha vida é sua. Atena, tem Atena. O nome da cidade é Atenas, o nome da facção é Atina. Porra. Criatividade. Bom, você é amigo de Micenas. Você tá em guerra com Argus. Eu tenho o que com você? Nada, né? Você tá em guerra com Corinthians. Não, eu não vou aceitar. Porque você é um incompetente, velho. Você deixou Corinthians passar a pegar minha cidade, velho. Você é um incompetente. Fracassado. Emitiu missão. Conquinte seguintes regiões. Tá, as da ira eu já ia. Não agora, mas eu vou. A gente vai ganhar esse aqui, que eu não sei o que é. E a tábua de Minus. 20% de alimento por turno na região. Caralho. Brabo. Os caras vazou, velho. Ah, vocês não vazaram. Tá bom. Fracassados. Não fugiriam da batalha, não é? É hora da vingança. E ela é doce. Que até posso sentir. Aí, talvez sim, anda aqui. Vamos esperar o Kratos chegar aí. Os lanceiros vão na frente, né? Afinal, tá escrito aqui, linha de frente, então. Já vou buscar as carruagens pra vocês aí. Os centauros, né? Obviamente que não são os centauros. Se é louco, nosso exército tá muito bonado agora, velho. Então, pra começar aqui as carruagens. Vemos aí que alguns preferem pegar um cavalinho de cada cor. E essa carruagem aqui, ela não parece ter lâmina do lado. Mas eu vi uma, acho que foi a de Troia. A de Troia parece que tem. Tem alguns tipos diferentes de carruagem. Eu dou de seu, a carruagem dele é praticamente arqueira. É, aqui temos uns machados novos aí, né? Dá pra comparar com o do lado aqui. A armadura um pouquinho melhor. Aqui nossos espadachins, Laconius. Os espadachins, eles são uma unidade bem boa até. Apesar de eles não ter vantagem de contêiner uma específica, eles são bem bons. Eu já usei algumas vezes. Não tinha muito problema não. E os centauros aqui. Eles são centauros. Parece uma bosta, né? Mas, pô, só pra essa cavalaria, cara, já é, tipo, a melhor coisa. Ué, não vou aqui do seu outro lado? Não aguentarei esperar, rapaz. Vamos lá, Kratos. Se tem fogo gregos, sei lá, bicho. É, já vão ter uns caras aqui pra testar a fúria das nossas carruagens. Cairo! Se fosse o cara metade de cavalo, metade de homem, aí eu tava reclamando. Oi, mas tem centauro no jogo histórico. Tá aí o centauro. Centauro de verdade só por mods agora. Ah, eles vão se fuder, eles vão se fuder, eles vão se fuder. Eles vão se fuder. É o inimigo que está preparado para o nosso avanço militar. Se fode aí, meu irmão Se fode aí, meu irmão Corre aí Deu nem graça Deu nem graça Espera aí que tá vindo todo mundo aqui agora Pega o corintiano ali Brabo Vocês podem tirar em qualquer um aí Se tiver algum arqueiro, pode mirar nele Não tem muitos Os centauros, vocês podem passar reto aqui Pega aqueles caras ali Kratos vem na linha de frente Centauros Willing e Avon Confira-los Crianças Axas Centauros Crianças Crianças Não tem medo Seu herói está sob ataca Viver as tiras das carruagens destrói muito Maluco É a primeira vez que estou usando usando em batalha Caralho velho Ter cavalaria realmente é um diferencial absurdo nesse jogo A batalha fica no modo easy A batalha fica no modo easy velho Tem uma galera insistente ali na linha de frente Vamos lá dar um oi para eles Aqui também na real Uma investida de carruagem é bem isso aqui mesmo mano Ela leva todo mundo cara Não ta nem ai velho Ta bem legal a investida de carruagem velho A vitória Estou bem perto de gostar A batalha é confusa mesmo Lorenzo A guerra é sinistra A guerra é sinistra Eu ainda tento dar um zoom nas batalhas pra vocês verem mais ou menos o que ta acontecendo Mas O negocio ta louco É muito floresta A guerra é sinistra A guerra é sinistra A guerra é sinistra Todos os corintianos estão mortos E eu acabei de impedir que o time do Corinthians seja criado Qual que é as kills da carruagem? Duzentas Duzentas e meu amigo Eu nunca peguei uma unidade que matou mais de 100 nesse jogo Caralho velho Caralho velho Onde vocês estão atacando? Onde vocês estão atacando? Onde vocês estão voltando ali? Onde vocês perseguiram o cara pra fazer uma cena mal bonita velho? Vocês querem me ignorando Vai lá ó Persegue os cara lá na moral Pronto agora vocês vão? Obrigado Pra fazer uma cena bonita aqui pra galera Vai lá Acelera aí José Cleidon Esse cara de lança é muito menos efetivo do que colocar uma lâmina na roda Foda Sai dae carai É Drift foda-se mano Nessa época já existia já velho O Touretto e o... O... O Braia Eu quero entender porque que ela é tão efetiva quanto os gregos que são full lança Então, digamos que quando você tem uma lança Se você tá virado pra cá E vem um cavalo te atacopelando nas costas A lança não é muito efetiva Lixo Empalado Em qualquer jogo velho O anti grande só pega o bônus contra a grande se ele tiver virado pro lado certo O trabalho é difícil A zagaia leve com ponta de ferro O ferro ainda é um recurso de uso recente Mas costuma ser mais forte que o bronze E pode quebrar esse... E pode quebrar esse material em caso de choque direto com a devida força Beleza Alcanço 20% de unidades com a zagaia no exército do herói Caralho Espada de Hércules Essa poderosa lâmina presente de Hermes para o maior dos heróis Acerta e mata com facilidade divina 70% de dano corpo a corpo por herói E 10% para o moral das unidades míticas Chapéu cretense plumado Neste momento o adorno certo diz muito sobre a importância de quem o usa Mas dor de motivação mas quase de satisfação na província local Província de volta e... Abraço corinthia Já era Eu vou dar Eu vou dar esses equipamentos aqui para o cara Porque o... Menelaus já tem a clava dele Embora ele usa uma lança né Mas... O escudo dele é especial Mas o Kratos aqui não tem equipamentos Vamos colocar a espada de Hércules para ele Porque o Kratos realmente lutou contra o Hércules No jogo então Boa e pronto Eu não vou falter O que é esse aqui? 20% de resistência está com essa distância Paredes escudos Afetos aliados ao alcance Ou esse aqui que cura a galera Eu não sou muito fã desse nível de curar não velho Acho que... A parede escudo é mais legal Que não vai ser uma cura nível magia do Warhammer, tenho certeza As unidades sempre começaram a batalha dispostas Conceito de adição de fatica adicional para todas as unidades do exército Esse aqui mano Porque esse aqui depende de como você... Posicionar seu exército Não precisa de um negócio para você ficar toda hora disposto Então esse aqui vai deixar eles lutando melhor por mais tempo Pô, a guerra é a nossa província velho então Esse aqui pode tirar essa bagaça Quando for ver o time do Corinthians nunca existiu porque o Zang destruiu Mas é exatamente isso que aconteceu Eu vou te servir bem Kratos coloca... É a gente de Zeus Bom, ele é filho de Zeus então Resistência a ataques à distância Tomara que no jogo final tenha trocar a skin do objeto É, seria... Eu acho que é mais fácil vir por mod esse negócio de você equipar um item trocado que pelo jogo base Acho bem mais fácil, mas enfim Mas eu não sei se a comunidade de mod desse jogo vai ser grande igual a do Warhammer não, velho Então não cria muita esperança não Pô, é muito caro os negócios de madeira, meu amigo Tá, fica aqui em Esparta agora Eu vou aproveitar que eu já estou em guerra com o outro maluco aqui em cima Que é esse cara ali, né Embora eu acho que o H-9 esteja em guerra com eles também Deixa eu checar Guerra... Não, esse aqui não é guerra, esse aqui que é A Tina e o outro do... É, o H-9 tem guerra com eles Ah, então o H-9 não acho que se vira ali, velho Se bem que a última vez que eu falei que os caras iam se virar Eles deixaram o exército passar pra mim, né Tem a Falange? Não vi nada disso ainda Tão fofinho, mas tão brutal Que o jogo foda É, quando vier sangue fica melhor Mas por enquanto tá legal também Ah, tô ligado, né Só explicando mesmo Todo jogo que tem antigrande A lança tem que tá virada pro lado certo Senão não afeta nada a resistência Foda essas ilhas É, porque as ilhas gregas, né, velho Então tá... é o mapa mesmo É assim mesmo por lá O T-Kindos é bem zica mudar a skin dos malucos quando joga com os equipamentos Isso aqui é bem legal em qualquer jogo, na real E aí ela tinha que ser meio obrigatório Menos no Warhammer, porque no Warhammer os caras tem que usar seus equipamentos lendários, né H-9 não fuma eles Não sei não, viu A carruagem é maravilhosa Pena que é caro pra cacete pra recrutar ela Tipo, uma carruagem custa 200 de alimento e 600 de madeira E madeira não é um negócio que você pega rapidinho E no momento meu alimento tá muito baixo, então não dá pra abusar muito Vou melhorar os portos pra alimentar, aumentar o recurso de alimento e todos os outros recursos Que incluem alimento também da província O decreto pode voltar aqui agora, né Porque saiu Coloca... Esse aqui pra aumentar os recursos Aqui eu coloquei decreto, não, né Curso de construção... Vamos botar esse aqui, curso de construção reduzido Bastante coisa pra construir aí Próximo turno a gente ganha mais graça com o Ares Mesmo assim eu vou sacrificar aqui mais coisa pra ele Vou dedicar esse sacrifício aos deuses Receba essa libación e me grante seu favor Quais missões que tem aqui? Tem um monte pra fazer Recrutar um agente, fazer um acordo de permuta Recrutar um herói, pô... As missões vem tudo depois que eu faço, né Recrutar uma unidade mítica, também vem depois que eu recrutei os centauros já Se bem que apareceu outro cara aqui, ó Corredor de lança leve Mas esse aqui não é mítico, né Ligeira, escudo, pode alternar armas Você pode alternar armas? WTF? Combate com duas mãos A sua unidade coloca o escudo nas costas e empunha a sua lança com as duas mãos Recebendo mais ataque e movimento, mas menos defesa Que legal, velho Tira o movimento Tá aí, você teve minha curiosidade Ah, é igual essa que eu tenho aqui Mas eu nunca vi ela com cano de arma, mas enfim Tem mais tipo de carruagem, a construção dela melhorada E depois dessa libero as carruagens reforçadas O bônus de investida é o mesmo O dano é um pouquinho maior A armadura é mais alta O moral é mais alto A velocidade é um pouquinho menor por causa da armadura Deixa mais pesada Tem mais chance de acerto também Confesso que tá abrochado com esse centauros, milite e faquinha Golga, fala aí, decidas Ou você reclama que não tem unidade mítica Ou você aceita a história por trás da lenda Porque os dois não dá Eu tava reclamando de arpia daqui a pouco aí Se tivesse uma arpia no jogo aqui Você ia tá chorando Se tivesse um cara metade cavalo metade um Você ia ter um absurdo um jogo histórico Mas tem a unidade de centauros de arco É que a que apareceu pra mim ali foi a melee Mas tem a de arco Se é comum de fazer estrada, reforçado deve matar 500 Se colocar, dá certinho, com certeza Então, centauro decente é metade cavalo e metade homem Esse é o centauro decente, qualquer coisa que não seja isso é uma merda Desculpa falar isso Só dos caras ter cavalo nessa época aqui, é impressionante Então essa faquinha é irrelevante, os caras tem cavalo Pacto de inagressão? Não Achei que esse cara ia me atacar ainda Acesso as tropas me dando madeira Eu não vou atacar vocês agora, então eu aceito Beleza, meu Eu poderia voltar lá na ilha pra terminar de bater no cara Ou tentar declarar ganhar essa facção aqui Mas também ia ter o mesmo negócio do acordo lá Que eu não tirei Essa galera aqui Mas ela não tem aliada, então com certeza valeria a pena Ainda mais porque ela tem o ouro Menelaeus da Lua do Criado Eu vivo por isso Não vou cometer o mesmo erro agora Já vou melhorar aqui pra colocar a guarnição Pelo amor, né O negócio é foda Você tá reclamando de armadura numa época que os caras lutavam de cueca, Gotag? Porra, mano Não é um Warhammer não, velho Beleza, Andag, vai lá, mano Espero que a gente esteja indo roubar o banco Mas vai lá Ah, então boa sorte, velho Faz o cuidado lá Depois faz aquela repartição de bens pra gente, hein Beleza, beleza Aguardo o meu Donate depois do seu saque lá E a sacerdotisa? Volta quando, velho? Ela desistiu da vida Três turnos, caralho, velho Ah, agora eu posso ter duas, porque eu fiz o templo, né Seguidora de Atena, de Hera, Poseidão Cara, cadê a seguidora de Ares, velho? Tá brincando comigo Tá brincando comigo Infelizmente eu queria ter todas as carruagens de uma vez só, mas... Eu não devia ter pegado esse Itaú, velho Mas enfim, ele é bom pra perseguir arqueiro, deixa eu ver E eu tô achando que essa facção vai declarar guerra em mim antes dos dez turnos Então eu já vou ficar aqui perto já Não vou voltar pra ele lá agora não Não vou gastar isso aqui E... Guarnição é uma boa Embora vai gastar pedra Nunca sabe quando a gente vai precisar de guarnição, né Então é melhor ter Essa quiçamos aqui Precisa de madeira pra fazer um negócio aqui pra ganhar madeira Não, vou tentar juntar essa bagaça aqui Vai, 594 Que é muito melhor esse negócio ali Os mirmidão lá do filme de Troia lá, velho Os guerreiros do Aquiles Os caras do assalto de cueca, mano É cueca, uma cota de maria no peito Nada pra proteger o braço Capacete opcional E vamos dar ali, velho Vou dar mal vontade de assistir o filme de Troia agora, hein, velho Só pra ver o Brad Pitt gritando EITOR Olha lá, H-menor passando vergonha Queria, Zoom, assistir em live Mas ainda o negócio da Amazon não chegou no Brasil Pra gente poder assistir em live É... Tô achando que esse cara vai atacar a gente aqui, velho A raiva de Poseidon aumenta Ih, o cara tá puto Os agricultores da Troide ficaram agitados Depois que um pequeno terremoto atingiu as terras próximas à Troia Embora esse tremor não tenha causado nenhum dano significativo Os sacerdotes advertem que ele foi enviado por Poseidon Com o presságio do ressentimento Cada vez maior do Deus É claro que o olimpiano temperamental está se preparando Para causar um terremoto devastador Com o objetivo de derrubar as muralhas poderosas E as ameias imponentes da capital troiana Tô torcendo pra você, Poseidon E o saquear? Alguém no quê? Tem saquear, não tem? Ah, a gente vai saquear essa belezinha aí, bicho Kratos pode se juntar a mim nessa batalha Quando ela acontecer Quem é esse cara aqui? Sacerdotisa? De qual Deus? De qual Deus? É a pergunta que eu te faço Não dá pra saber, né? 1600 Vai demorar pelo menos uns 3 turnos Vou pegar a pedra Ok, né? Vai melhorar o porto que já tá melhorado Quanto que tá minha vontade divina? 440 É, faltou um pouquinho pra 600 ainda Vai liberar os Spartos Que eu não sei o que é Alguma unidade mítica aí do Do Ares Você vai ficar demolindo o tempo fazendo de novo Eu acho que seria legal se o tempo desse uma quantidade É verdade por turno de adoração, tá ligado? Porque, pô, você tem um tempo A galera tá rezando lá Mas enfim, eu vou pegar outra cidadã aqui Mesmo eu não sei o que eu quero Vou pegar Poseidon, vai Sucesso com a criação de agente Faz o ritual da glorificação aí Glória Glória a Ares Opa, calma lá, Zoom Também não é assim Calma lá, velho Dádiva de Poseidon Os pescadores dos povoados leitoranos Trazem relatos de pescas excepcionais nesse ano Quase dobrando o volume habitual Cabe a você garantir o bom uso dessa benção de Poseidon Distribuir os peixes, tentar ganhar alimento Alimentar os pescadores Distribuir os peixes, é, ô louco O cara tá me saqueando lá na ilha Ai, que filho da puta Sabe que eu não tô lá, velho Ai, como eu queria tá atacando esse maluco, velho Eu não vou me derrubar Quando o deus fala Lede o eterno Vem lá, ó Vamos voltar lá Que eu acho que atacar aquelas ilhas Vai ser uma prioridade maior do que atacar essas duas cidades aqui, velho Lá tem quatro cidades, aqui tem duas Eu só preparei o terreno aqui Pode ser que eles ataquem a gente primeiro Mas tá de boa Eu já tô colocando guarnição ali Em Esparta Tem 15 defendendo agora ali Já tá mais defensível A cidade é murada, então é mais fácil ainda E aqui também a gente vai proteger Vou gastar a pele ao invés de acumular Quero que vocês atacarem Mas a gente tem uma chance de defender o lugar Pode melhorar o porto aqui, não ligo Vamos pegar as quatro ilhas lá Foda-se Com mais Aqui não dá pra melhorar ainda, né? Precisa de mais Mas dá pra colocar esse aqui, na verdade Melhorar o templo Hum, eu estava a fazer o decreto real, hein? Menos um tempo de construção de templos Não, 100 de madeira por turno Vai ajudar bastante isso aqui Acho que agora deu 4 horas e eu consegui abrir minha janela Que sem vir só na minha cara Aí, temos luz Ah, pedra é foda, mano Custa muito essa coisa, velho Usa pra tudo que for de proteção, é igual no Age of Mythology Só espero que não venha um exército desses caras aí do nada Porque a gente já está em guerra, né? Nosso passado é uma vacilada monstra aí Ah É, mas não tem o Rio de Janeiro nessa época aqui, Golter Loucura Há muitos rumores do que um de seus heróis sentindo-se desprezado pelo destino Se atramando uma vingança contra você Após um surto delirante que parece ter sido obra de Atena O herói é encontrado inconsciente em um campo, encharcado de sangue Tanto de gado como dele próprio Motivação menos 5, herói é ferido Caralho, velho O Kratos se fodeu Caralho, mano Regaçou o Kratos Profecia do fim Hum Ué, você não tinha sido ferido? Que porra é essa? Nossa, a lealdade está menos 1, velho Não é lealdade, é motivação, ele só perde bônus E o bônus que você ganha é por ficar na região que tem a templo, né? Então, vamos fazer isso Fica lá, pensa na vida, vai dar tudo certo, cara Mais uma aplicação aos deuses aí Não posso fazer prece Você perde 10 de graça por turno com os deuses Então, mesmo que essa missão de rotina dê 1 Para os caras aqui no próximo turno já zera de novo Por isso que eu queria pegar para o Ares Mesmo que fosse 1 Já ajudaria alguma coisa É, está de level 3 com guarnição Ainda assim tem milícia, velho É bem triste Bom, melhorar para o voado Daria madeira, né? Quase 30 de madeira, velho 29 Se eu fizesse esse negócio aqui Eu ganharia 50, 60, alguma coisa É Dúvida Realmente queria guardar para a construção melhor de madeira Porque madeira está indo muito fácil, velho Vou tentar juntar, velho Eu não vou gastar, não E vamos até aquela ilha agora Para chutar todo mundo que estiver lá, velho Se chegar no máximo de adoração Você fica no nível máximo de bônus lá Que ele pode te dar E você pode recrutar a unidade Mítica daquele deus Que no meu caso são os espartos Espart... não é esparto... é espartos? Acho que é espartos Estão me saqueando Estão me sacaneando E aí está funcionando Ele está ganhando motivação Beleza Eu servei as guarnições Embora aqui eu precisava fazer a construção de pedra também Ah, é pouco slot pra muita construção boa, velho Socorro Porque aqui, o que mais eu vou construir de recrutamento? Só faltaria esse daqui Mas se eu tiver... Se bem que o fundo da aérea de armadura deve ser maravilhoso Então eu pegaria mais esse aqui E mais esse daqui Com certeza Esse aqui da satisfação Esse aqui de crescimento eu posso tirar depois Aí liberaria pra construir esse aqui Tem esse negócio especial aqui Que dá dano perfurante pros corredores de lança Leve machados renomados Não é nada tão absurdamente bom, eu diria Mas enfim Eu falei enfim muitas vezes, né? Enfim Ai ai, dúvida Dá pra gente melhorar os portos aqui Mas aí eu vou gastar madeira Se eu até conseguir juntar o que eu preciso pra fazer o negócio ali embaixo Dá pra melhorar o porto tranquilo Então Eu vou chegar com dois pés no peito dessa facção ali, velho Mas os partos eu imagino que seja uma infantaria forte Então, pra você tomar uma rajada de flecha nos seus cavaleiros Você tem que estar usando isso de maneira muito errada Isso aí é uma coisa que raramente vai acontecer com você Ou ele tem que estar parado Ou você tá dando investido de frente O que é suicídio Que é um momento militar não Esse é o cara aí, don't Pacto de uma agressão me saqueando, né? Beleza Deve dar certo mesmo Tá, um dos caras que a gente tava aqui já foi destruído Você ainda tem as quatro cidades, né? É bom Porque eu não quero chegar aí e perder alguma delas É muito legal esse background aqui, velho Eu não vou me derrubar Eu não vou me derrubar Foda que eu consegui montar outro exército, velho Porque é difícil ganhar alimento alto O tesouro de alimento fica alto Mas, no geral, o alimento não fica alto aqui na renda, velho Pelo menos não por enquanto comigo Vamos lá fazer o negócio da pedra Esse aqui por enquanto mesmo Mas o outro sendo mil vezes melhor Pedra e madeira é o que eu realmente preciso Dessa construção especial ali primeiro Pra fazer as construções Depois eu pego de alimento Pra gente fazer exército E por último, ouro e bronze Pra pegar as unidades melhores Vou pegar esse alimento aqui Não, Goto Não precisa de tudo isso, cara Precisa tomar uma flechada pro cavalo Eu não sou o melhor player de Total Horda do Mundo, cara E eu nunca vou usar minha cavalaria de frente suicida É impossível não, cara Que isso É que você nunca tocou no Total Horda do Mundo, eu acho Mas não é assim não Não é impossível Acordar, né? Essa aqui eu vou só chutar Alimento e bronze Vamos ver, é bom É bom Era desse Ele constrói de ter outro exército já pronto pra vir brigar com a gente Eu aceito o desafio Então, o front de batalha você não tem que muito ficar se preocupando com ele Você deixa ele lá brigando E depois você tenta ajudar ele como se puder Cavalaria, arqueiro, flanqueando O front de batalha é o ideal você nem tocar nele É difícil, né? É difícil, mas o ideal é isso Vamos lá Vamos lá E ficará com o máximo de sua benção O que você pode colocar aí? 400 de alimento por turno Porra, aí você me ganhou, velho Reposição de baixo no exército Puta, aí você me quebrou Caralho, velho 60 de pedra por turno Porque reposição seria muito melhor, velho É 7% de reposição, mano Alimento a gente pega por construção Não precisa gastar isso no senhor, velho Vou pegar a reposição Mais que me doa fazer isso Reposição ajuda muito Você consegue cultuar dois deuses ao mesmo tempo? Consegue, cara Até todos, mas Você vai precisar de muito território Prestar muita atenção no nível de Balanceamento de graça de cada um Tá, lá se foi a pedra que eu tava juntando de novo Normal Eu acho que o exército dele deve estar ali em Knossos Eu não tenho nenhum agente pra mandar ali Pra dar uma olhada pra mim, onde que tá Mas eu vou chutar que tá ali Porque é a cidade que tem muralha deles A Menelau é a Esparta, velho A Esparta é Ares, velho O que eu vou querer com o Poseidon, mano? Não tem interesse nenhum Em nenhum outro deus aqui, velho Esparta é Ares Justo e honesto O indivíduo honesto sempre age em harmonia com os preceitos mais justos e corretos Passou de diversos turnos em um povoado com baixa satisfação Brabo Vamos vir pra cá primeiro Ninguém aqui É, dá pra ver a satisfação dele aqui, né? Não tem presença militar, aparentemente Hum, curioso Vamos gastar madeira pra melhorar aqui a lapa Aqui daria pra liberar arqueira Pra substituir meus caras Só que aqui não vai ter level 4, né? Posso construir aqui Mas seria bom levar os arqueiros renomados já de cara Então vamos fazer isso aqui Mas o arqueiro renomado vai fazer um estrago também Tem bastante coisa sendo construída ali, meu amigo Cadê seu exército? Epeu Epeu tava com um exército decente aí Tá com cascada de escudo ali Lanceiro de escudo H-Menon, né, velho? O cara deve estar com bastante dinheiro Tomando atrição de graça Argos também com umas unidades boas ali Cadê a facção que eu estou em guerra? Quero saber o que eles vão fazer Tem que acabar essa guerra logo Porque daqui a pouco já tem outro me esperando ali em cima também É, a força deles tá... Ah, aqui ó Cinco exércitos Então eles estão fracos De litorais distantes Um povo estranho e oriundo de uma terra distante Abriu um entreposto comercial perto de um de seus povoados Com contos cativantes e produtos exóticos Os estrangeiros brindam a população local Como proceder? Permitir o comércio Confiscar os produtos Exigir o comércio Ouro por minuto Banir Pois, ouro por turno é bom Mas eu estou ganhando ouro por turno já Então eu vou permitir Vou atacar aqui Hum... Eu vou só resolver Essa batalha não tem por que lutar Perdi o que? Machadeiros? Ocupa aí A daga de ferro O ferro garante que a lâmina Mediante o devido esforço Perfure armaduras e rasgue vísceros dos oponentes Beleza Vengeance Os machadeiros demoram dois turnos Pelo global Dois turnos vai dar para ficar parado Eu remain undauntado Ué, essa é a construção principal do bronze? Não Tirar a influência vai ser foda Tem turno para defender para atacar o Troia? Não, cara Embora seja o jogo da guerra de Troia Ainda assim é um total war Ataque quando você quiser Não é invasão do caos Relaxa Pega seu tempo Faz o que você quiser Pelo menos não que eu saiba Não joguei o jogo completo Para já ter Todas as informações possíveis Eu estou aqui jogando Para valer Essa campanha até agora É a mais longa que eu fiz Jogando agora aqui Pô, ainda não deu as preces 542 E o templo lá, falta muito? Próximo turno Ok Venelaus Do the loud war cry Não dá uma permuta aqui Vai porque tem que fazer Essa missão ali Você está precisando de bronze Você tem bastante alimento E pedra também Que eu preciso Eu antecipo Eu proponho te dar Sem bronze Você me dá Toda a sua pedra Tá aí Missão cumprida Qual a mais missão que tem aí? Jornada de herói Recrutar um herói Não Dade mítica não dá E pegar as províncias Estou pegando Com isso aí Isso aqui Não vou gastar Dá pra melhorar Algum porto aqui Não, mas dá pra deixar De level 3 Então Já é alguma coisa Na hora de defender Bom Se a invasão de troca For um evento De fim de jogo A gente precisa chegar No fim de jogo Pra saber Eu não tinha percebido Que agora tem recurso Que dá pra usar Como moeda de troca É A sua renda Nesse total war Não é só ouro Tem ouro Mas é como se fosse Um age of mythology Da vida Você tem todos os outros recursos Ouro Pedra Bronze Madeira Alimento E essas são a sua renda Tem unidade que vai usar Alimento E bronze Pra ser mantida Construção Você gasta madeira e pedra Algumas alimentos Isso é bem legal Desse jogo Eu prefiro muito Que seja recurso Assim mesmo Porque você tem que pensar Melhor no que Você vai construir Em cada província Pra ter os recursos Que você precisa Qual a mecânica especial Do mineral Caralho Mano Eu li no começo Ele consegue colonizar Uma província Uma cidade Que esteja na província Que ele está Sem precisar Mandar algum soldado Lá Só gastando recurso Ele consegue recrutar Unidades dos seus Aliados militares Defensivos Mesmo que ele não tenha Unidade no exército dele Esqueça esse acampamento Militar Rapaz Pise em Esparta E pagará caro Caralho Tem dois Três exércitos É isso que eu estou No normal Fracassado Não tem exército Ah tem sim Aí Poseidon ataca Um terrível terremoto Um terremoto violento Atingiu Troia Como se fosse um garanhão Poderoso Que pisoteia as dades Sobre seus pés Derrubando as tores Que eram o símbolo De seu orgulho A guarnição foi gravemente Danificada pelo desastre As paredes arruinadas Pelo tremor implacável Da terra Sem dúvidas Foi a obra de Poseidon Cujo ódio A capital troiana É tão conhecido Quanto insaciável O povoado Acabará se recuperando Em algum momento Mas ele está vulnerável A um ataque rápido Do inimigo Graças às maquinações Do vingativo Senhor das profundezas Madeira real A madeira molda Nossas armas E transporta Nossos guerreiros Pelo mar Espana nossos depósitos De madeira Beleza Nível culto do ar Subiu Caminho da paz Assina um pacto Não agressão Não agressão É para os fracos Mas eu acho que ele vai preferir vir aqui defendendo que me atacaram Vamos ver Porque ele sai perdendo Se ele ficar E essa pessoa é de mim Muito conhecido Poucos jamais ouviram relatos dos feitos desse indivíduo Para o bem ou para o mal Venceu muitas batalhas Aumentou a moral das unidades Aumentou a moral das unidades Aumentou a moral das unidades Influência na região Sintiador confiante Ninguém consegue resistir ou defender a muralha Seus peitorais másculos Estão repletos de perfurações Conquistou vitórias em diversas batalhas de cerco Menos doido tempo que o inimigo resiste ao cerco Mais 6% de moral para unidades em batalhas de cerco Ok Isso aqui é o que? Alimento? 300 de alimento por turno? Uh Eu vou deixar eu acho Mas se o crescimento fique ruim A gente melhora ele depois Eu digo mecânica Tipo a do Aquiles Que vem os caras desafiar Então Mas essa é a mecânica dele Exatamente essa Alguém está animado para jogar o teu Ah é Pô velho O dia que lançou tem que ser Live 24 horas né É o mínimo Arremessa uma lança causando dano Pô isso que é legal Desafio divino Devemos lutar até que resta apenas um Alvo e agressor são obrigados a se enfrentar em desafio Mas já tem uma bagaça para escolher Ah mas tem que possa desafiar a herói A primeira habilidade não deixava Tá Esse arremesso olímpico é bem legal Quando o cara estiver fugindo Porque aqui se a gente já estiver brigando Foda-se Não tem porque ficar desafiando Prefiro arremessar lança Eu já tenho debuff para machucar o cara também Então foda-se Beleza Aqui já está level 2 né Ainda bem que eu vou gastar uma guarnição ali Só que vai gastar a pedra que eu quero construir a parada de madeira E eu volto a ficar no meu conflito Por favor que você vá para Knossos Porque eu realmente não queria que você ataca essa lapa Meu bronze está negativo Por que? Bom decreto real aqui 15% de defesa corpo a corpo para todas as unidades de infantaria média Pois que é bom hein Mas acho que está na hora de a gente começar a ruxar aqui para o cavalo de troia Torre de cerco Vamos pegar esse aqui Até aqui Então aqui eu vou construir um negócio de bronze né Que eu tinha tirado Esse aqui Na real É vai esse mesmo por enquanto Não vejo a mecânica do Aquiles e a do Heitor como mais legal Eu acho legal que cada um tem a sua Acho que o que está tendo um problema aí É o problema de expectativa versus a realidade Você expectava uma coisa na mecânica dele E não é nada que você queria Então você fala que a outra é melhor Isso é bem comum O problema é sempre a expectativa das pessoas com o jogo Por isso que é melhor não criar expectativa O Aquiles ele ganha desafiantes para lutar de vez em quando Para provar que ele é uma lenda Aí toda vez que você derrota um você ganha um bônus lá Não vou dar pedra não Você está maluco? Minha pedra vai Minha pedra é minha É só que Norsk é o cara que tem o título de desafiante não desafia ninguém Você tem que ir atrás dos caras sozinho Desafiantes é só no final da campanha E ainda por derrotar eles você não ganha nada Assim por derrotar aquele cara específico Você ganha depois de derrotar todos eles Isso Volta para sua cidade Boa garoto Isso aí Fracassado Cara fortíssima Caralho Ele vai recrutar uma galera considerável para brigar comigo ali Certeza Ah eu tinha que fazer um negócio desse mesmo então Tá aí Pronto fiz a missão Ondas gigantescas Oi Tilon O deus Poseidon com esteigma a fúria e via ondas do tamanho de montanhas em direção à costa A água destrói tudo pelo caminho deixando uma raça de devastação e miséria Caralho Poseidon Para que fazer isso Sucesso crítico Abalou a moral ali Vou ter que atacar isso aqui primeiro porque é onde eles estão com o exército Senão eles vão montar um exército maior ainda Mesmo porque a outra cidade ali tem 14 Se eu atacar ali Eu vou machucar mais vezes pra caramba Não vou conseguir brigar aqui depois Então aqui é mais foco no momento O chato é que eu não vou poder usar mais carruagem ali Não tem nem como Satisfação aqui tá mais 4 ainda Beleza Inclusive já não pegou É pegou Posso recrutar os espartos agora Esparto Mas será que eu consigo recrutar na outra província mesmo? Nessa aqui mesmo? Deixa eu salvar, deixa eu testar Ele vai que dá bosta e eu perco uma unidade de graça É... Vou tirar esse... O cara aqui que eu recrutei Yes! Classe de peso Pesado, especialista investida Inabalável E ele tem aqui umas coisinhas aqui embaixo ainda O que que é isso aqui? Ataque de flanco aprimorado Aumenta o bônus Que essa unidade recebe Atacar inimigos pelos flancos Ou pela retaguarda Inabalável A gente já sabe o que que é Descontrole esparto Essa unidade pode ficar descontrolada Atacando tudo que viu pela frente E ela pode esconder em floresta Tá lá E a gente ganhou um agente épico Agora na facção Que eu recruti a unidade mítica O Exepo O que que é você? Eu não sei o que é você não Sátiro Esse viajante boêmio Apreciar bebida, música, dança e as damas Tudo junto de preferência Errado ou não tá? Canto de prosperidade Acelerando projetos de construção Para que sejam concluídos Antes do esperado O Sátiro canto Maria De calmaria Para incentivar o crescimento E a satisfação Na população local Isso é bom Eu vou deixar você Na minha autoprovíncia lá Afinal lá tem duas Tem que ter que cuidar Opa Por enquanto eu não vou conseguir Mexer nele Então Só façam os rituais Minhas sacerdotisas Os caras já estão atacando O maluco ali Que eu queria atacar Infelizmente A galera de Argos Fominha Talvez eu brigue com o Argos Depois Porque eles estão roubando O meu freg Então Os heróis aqui Não funcionam igual Os heróis Não lutam Na batalha Eles só ficam dando apoio Igual o jogo histórico Infelizmente Eu adoro ver os heróis lutando Eu não vejo muito motivo Para colocar heróis nos exércitos Tudo que vem pela frente Inclui aliados Ou é igual o Norhammer Calma O que? Eu acho que eu perdi o contexto Do que você falou isso aí Atacar tudo pela frente? Ah sim Não Não vou atacar o H-menon Porque ele é meu irmão Bancada Bancada Não sei se dá para confederar não Mas nunca tentei Nem vi se tem opção Ali Meu vizinho ligou a música Fudeu Sempre tem que ter o chato Esse cara é muito carente de atenção Meu Deus do céu Colou o cara O cara veio me peitar mesmo? Hehehe Você fez um erro Amigo Todos os heróis Assustam unidades inimigas Em batalha Mas 10 de vestida Para todas as unidades Fora o ataque O arco que a gente já ganhava Vem cá Apeitar a minha benção de Ares Vem O reforço dele vai vir lá de trás Beleza Vocês podem ficar aqui escondidos Não sei se dá para esconder vocês Ah, não dá para esconder a carruagem Mano, chateado Chateadíssimo Enfim, lanceiros Fiquem aqui na frente O que me atacou Foi o cara que estava lá de fora Ou seja, a parte maior do exército dele É a que está vindo de trás aqui Então, a princípio Ele vai ter pouca gente No campo de batalha A gente pode se aproveitar disso Para causar o máximo de dano Em pouco tempo Grupo 1 vocês Grupo 2 Modo guarda Menelau aqui na frente Meus espartos Vamos mostrar aqui para vocês Eles Unidade mítica de esparta Atingindo level 3 com a área E você recruta essas belezinhas aqui Algo como diz que eles parecem fortes 54, 42 de defesa corpo a corpo Comparado com um lanceiro Que tem 19 e 39 É Eles são sinistros Ah, que malandrinho Ele vai ficar lá atrás Esperando os caras Ah, malandrinho Espera aqui Espera aqui você Carruagem espera aqui Se o inimigo louvar algum deus Com certeza tem Se o inimigo louvar algum deus Com certeza tem É um embusho Defenda-se Mas conhecendo uma Intensão artificial Que não consegue combater nem a corrupção No Warhammer Eu acho difícil Que ela consiga controlar A lealdade dos deuses Esse suicida aqui Guerreiro de clava Tá, tá vendo o arqueiro já isolado aqui Atrás deles A gente vai pegar eles Mas dá pra esperar um pouquinho mais Mas vamos começar a movimentar aqui Mineralde pode chamar o cretão pro x1 ali Vamos pausar pra mandar todo mundo Dar uma investida loucamente aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui 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 E vocês podem segurar esse cara Aqui O resto As cavalarias Vai fazer a função dela Ai O resto As cavalarias As cavalarias Vem se escondendo no mato Tá na 2 metros de distância Bugar tudo as ordens de ataque Vem uma carruagem pra mim, pega essa galera aqui Um de vocês vêm aqui, centauros passa reto pra cá Já tava no nosso desafio ali, beleza O melhor é pra não ser pego aí, meu Dá pra franquear melhor aí, gente Vem pra cá vocês Agora sim, pega esse cara aqui Uma investida que vocês deram colina abaixo foi bem broxante, gente Sem querer falar isso, mas é porque foi mesmo Vai centauros, faz seu nome Ok, aqui já tá todo mundo pedindo arrego Vamos focar em pegar esses arquivos dele agora Ele é lá, bota o general pra correr Vai em cima do outro Começa uma lança nesse cara aqui primeiro pra eu ver Dá pra arremessar? Caralho, velho Boga o saco com força Já pediu arrego aqui Pega essa galera aqui Pega essa galera aqui Tem arqueira ainda querendo brincar Só perseguiu os que não estão com caveira ainda, gente Eles tem um minotauro, velho Aí gente, eles tem um minotauro Cadê meus espartos? Pega esse maluco aqui, velho Bola-se 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 Ataca Bola-se 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 Aqueira Apoca Pega esse maluco aqui, gente Batindo aqueles caras ali, ó É, carruagem ganha batalha, velho Em segundos Nesse jogo aqui Segundos Você piscou, acabou a batalha Pega esses caras que voltaram Os caras mostradores Tá, os que não são antigrandes aí Deixa os Spartans trabalhar Vamos ver que unidade mítica aqui é melhor A desse carinha Zeus aí Ou Ares, a porra do deus da guerra Caralho Digi, boys Tem três aqui Pode matar esse Minotaur aí, gente Pode matar esse Minotaur aí, gente Não quero esse Minotaur vil pra lutar de novo com ele, não Não se fazer nada, né, carruagem Vem pegar essa galera aqui, ó Essa galera aqui Vocês podem perseguir a galera ali Guerreiro de clava Se conseguir matar algum general desses aí também Já ajuda bastante Esse cavaleiro é mais de escaramuça pra arremessar lança Tipo os batedores montados dos Norsca Do que o cavaleiro de choque mesmo Mas ela é suficiente pra ter que apalhar os arqueiros Então Não tem nada pra reclamar deles Então o general ali fugiu Eles vão machucar bastante gente deles E aí, mataram o Minotaur aí Tá aqui o cadáver Um sacrifício digno para nosso deus Só tem dois Já era Deixa eu pegar esse general aqui Tem nove, oito A gente matou algum herói deles Eu não sei qual Provavelmente o que o Menelau tava caçando Brabíssimo Vamos matar esse aqui agora E aí eles ficam sem ninguém Pronto Quem é esse cara que tá aqui? Tem um só Sem misericórdia Sem superventes Amunição